Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão de Escrevente Técnico Judiciário de 2014. Se você tiver dificuldade com a teoria dessa questão, eu convido você a assistir minha aula teórica, que vai aparecer aqui no cartãozinho. O diagrama mostra a distribuição de pessoas que possuem uma ou mais das habilidades A, B, C. As letras minúsculas representam o número de pessoas que possuem determinada ou determinadas habilidades. Por exemplo, a letra W, que está na intersecção dos grupos de habilidades A e B, representa a quantidade de pessoas que possuem ambas as habilidades. W está na intersecção de A com B. É verdadeiro. A gente vê pelo diagrama aqui que a intersecção de A e C é essa daqui. Que também tem B. Mas quem tem as habilidades A, B e C, também tem as habilidades A e C. Logo, o número de pessoas será R, alternativa A. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então. Aproveita, se inscreve. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, volunteeringa.